Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikamika com três Ns no final e hoje eu tô aqui com a Carol Moreira pra falar sobre Game of Thrones. Vai conhecer o canal dela, porque a gente tá dividindo os vídeos de Game of Thrones toda sexta sai algum, às vezes no meu canal, às vezes no dela, a gente reveza. Então, se você quiser acompanhar tudo que a gente faz, vai nos dois canais. É uma chantagem. E hoje a gente vai falar de duas famílias, porque a história das duas é bem relacionada. A família Tully e a família Baelish. Tully é a da Catelyn, né, que a gente mais conhece, Tully. E Baelish é a família do Mindinho. É, que só tem ele. Só tem ele, basicamente. A gente vai começar pelos Tully. O segundo deles é uma truta prateada, é um peixinho, num campo listrado, vermelho e azul. Isso representa a Corre Rio, né, que é o castelo deles. Porque fica bem em cima da junção de dois rios, que é o ramo vermelho e o ramo azul do tridente. Então, é tipo dois rios, um peixinho nadando, fofo. E o lema deles é bem simples, é um lema, tipo, família, dever, honra. Tipo, eu gosto desse lema. Eu gosto muito. Eu acho um lema honrado. E eu acho que define muito a Catelyn. Tem honra até. É, desculpa. É honrado. É, bem, a Catelyn é muito família, né. É, tipo, família em primeiro lugar. É, é tudo. E ela faz várias coisas que ela faz, você percebe que, tipo, ela tá se lamureando pra fazer, mas é porque ela, tipo, tem que cumprir o dever dela. Tipo, ela tem que ser honrada e blá blá blá. Eu acho que é um, tipo, é uma família gente boa em geral, assim. Eles são uma casa muito antiga em Westeros, que é descendente dos primeiros homens. Os primeiros caras que moravam ali, depois dos filhos da floresta. Juntos com os filhos da floresta. Depois. Enfim, ficou confuso. E quase todos eles são meio ruivos, assim. Ou é muito ruivo, então eles tem o cabelo meio auburn, que chama, avermelhado, assim, acobreado. E tem olhos azuis. Por isso até que nos livros, os Starks são meio diferentes, na verdade, né? Tirando a Arya e o Jon, todo mundo tem cara de Tully, que eles falam. Que, tipo, o Rob, o Bran, o Rickon, eles são ruivinhos. Então, nada a ver com a série. É, a Sansa. A Sansa foi a única que ficou ruiva mesmo na série, né? E até pouco tempo atrás, eles eram os senhores das terras fluviais, que é ali onde ficam o encontro dos vários rios, que a gente já falou no vídeo de Westeros. Clique aqui. Sim, no mapa de Westeros. Como a gente falou naquele vídeo, as terras fluviais são um lugar que é muito fértil, que todo mundo fica brigando pelas terras fluviais. Afinal, tem água boa, eles riam, né? As terras são boas, cresce plantação, cresce tudo. É muito bom pra você poder navegar pelo tridente também. Então, rota de comércio. E, além disso, é um lugar que não tem fronteiras naturais com os outros reinos lá. Ele fica bem no meio do caminho, todo mundo tem que passar por lá. E como todo mundo passa por lá, os exércitos também chegam lá muito fácil. Então, as terras fluviais, elas sempre rodaram entre reis diferentes. Lá mesmo, os caras das terras fluviais estavam tretando pelo poder. E quando eles não tavam tretando pelo poder, eles tavam sendo invadidos por outros reinos que tavam pegando pedacinhos. E eles se davam nomes super fofos, tipo reis do tridente. Reis das colinas e rios e colinas... Eu não quero ver a minha mãe. Rei dos rios e das colinas. Rios e colinas! E isso, tipo, mó tempão, desde antes da chegada dos Ândalos. Teve até uma casa, que era a casa Muddy, que é tipo Lama. Tipo, a casa Lama. Dominou por tipo mil anos. Porque tem muita água e a terra fica molhadinha. Mas tem uns nomes que são muito toscos. Tipo, casa Lama. Imagina, Carol Lama. Miriam Lama. Somos da família Lama. Tipo, não. Depois dessa casa Lama, tudo virou uma Lama mesmo. Porque várias casas começaram a disputar o poder. E ninguém decidia nada. Porque quando era um, aí você vinha e dominava. Aí vinha outro e dominava. E aí ficou uma putaria. Até que eles foram dominados pelos Durandum. Os Reis da Tempestade. Que a gente já falou no vídeo da casa Baratheon. Porque os Durandum são praticamente os Baratheon. Só que... Sem os Baratheon. Mentirinha. Aí eles ficaram lá dominados pelos Reis da Tempestade. Até que chegou o Haren Mandura. Que é o cara lá das Ilhas de Ferro. Que a gente já falou no vídeo sobre a casa Greyjoy. E ele dominou lá. E ele virou Rei das Ilhas e dos Rios e das Col... Rei das Ilhas e do Tridente. Ele é tipo Rei das Ilhas e alguma coisa lá das Serras Subviais. E o neto dele, que era o Haren, começou a construir Haren Hall. A história que a gente já contou naquele outro vídeo também. E as pessoas não gostavam dele. Porque além dele ficar construindo um castelo em vez de governar. Ele era muito repressor. Ele não era um cara legal. E aí como ninguém já não gostava dele. Quando o Aegon chegou com seus dragões e aquela putaria toda. Todo mundo aproveitou. Agora é a hora galera, vamos se rebelar contra ele. E os primeiros... Ninguém apoiou. Ninguém. E aí os primeiros que se rebelaram foram os Tully. E aí o Aegon falou, pô os Tully são fodas, os Tully são legais. Por isso que o Aegon deu o domínio das Terras Fluviais pro Edmund Tully. E os Tully nunca tinham sido reis de nada. Eles nunca foram reis do rio, reis da colina... Não foram. Não foram donos de nada. Eles ficavam lá em Corre Rio, eram tipo... importantinhos, mas não muito. Só que o Aegon Targaryen tinha essa coisa de dar benefícios pros primeiros que apoiaram ele. Ele fez isso com os Tyrell também, que a gente falou aqui no vídeo dos Tyrell. Então como os Tully se rebelaram rapidinho, ele... Ah, quer saber? Cuida aí, brigada... É, porque é difícil cuidar de Westeros inteira, né? Ele tinha que dividir pros outros. E olha só que legal, depois desse Edmund aí que ganhou as Terras, acabou virando mão do Aegon por um tempo. E eles se gostaram, eles foram fofos. Ah, ficaram brothers. Agora vamos parar um pouco a história dos Tully pra falar da história dos Baelish, porque aí vai ter uma hora que os dois se encontram lá, então... A origem deles é mais recente, não vem dos primeiros homens, nem dos Andalos. É bem recente e vem de Braavos. O bisavô do Mindinho era um mercenário lá de Braavos que foi prestar serviço pra casa Corbrae, que é uma casa lá do Vale de Arryn. E aí beleza, ele acabou ficando por lá. O filho dele acabou sendo nomeado Cavaleiro. E aí na hora de você virar Cavaleiro, você escolhe tipo o nome da sua casa, você escolhe o brasão, e ele escolheu Casa Baelish, e como brasão era o Titã de Braavos. Que é aquele símbolo de Braavos que a gente falou no vídeo sobre Essos, etc. Só que o símbolo que o Mindinho escolheu pra ele mesmo não é o Titã de Braavos, e a gente fala um pouquinho disso depois. Hoje em dia o assento da Casa Baelish fica num lugar chamado Dedos, que são... Que nome é mais horrível. Mas parecem dedos, porque são várias penínsulas que ficam assim pra fora do mapa, e elas parecem uns dedinhos. E aí o Mindinho herdou o menor dos dedos. Que por isso que ele chama Mindinho. Olha só, Mindinho. Porque é pequenininho, o nome dele de verdade é Peter Baelish. E sinceramente a Casa Baelish é uma casa mega irrelevante, assim como tem umas milhares em Westeros, que a gente nunca vai falar no vídeo, porque né... Os Baelish só tão aqui porque eles se envolveram com os Tully, entendeu? É, verdade. Porque teve lá a Guerra dos Reis de Nove Moedas, que foi a Quinta Revolução Blackfyre, é um negócio que não apareceu na série, é meio complicado, não vou explicar direito, mas... Durante essa guerra, o pai do Peter Baelish, que na época não era chamado de Mindinho ainda, conheceu o Holster Tully, que é o pai da Catelyn. Então, eles ficaram brothers, e aí chegou o cara... Ah, então eu posso mandar meu filho aí pra ser criado por vocês? Ele, claro, você é meu amigo, vem cá. Mal sabia ele. Que era o Mindinho, o filho dele. Que era o Mindinho. Porque sério, se ele não tivesse feito isso, tudo estaria muito melhor em Westeros hoje em dia. E aí Corre Rio nessa época tinha então o Peter Baelish, um dos Baelish, e os Tully. E aí dos Tully, o cara que mandava lá era o Holster Tully, o pai da Catelyn. E ele gostava bastante de viajar, ela falava que ele mal ficava em casa. É. Ele era um cara gente boa, ele era bom pra comandar os Lordes dele, tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente não sabe tanta coisa assim sobre ele. O que a gente sabe mais a respeito dele, é que ele ficou muito velhinho e muito doente na época que os livros e a série começaram. Então a gente só vê ele morrendo, basicamente. Na série até a Catelyn vai pra lá, pra ficar com o pai dela nos seus últimos momentos e tal. E a gente vê ele morrendo, vai no barquinho com as pedrinhas também. É. No barquinho. Aí aquela cena é muito boa. Que tenta atirando. Que o Edmure tenta ficar atirando a flecha e não acerta, é horrível. A gente acaba vendo mais, tendo mais diálogos no livro e na série com o irmão do Hoster, o tio da Catelyn, que é o Brynden Tully. Também conhecido? Fala Brynden, eu falo Brynden. É, mas acho que é Brynden. Pode ser Brynden também, não sei. Não sei como fala. Digam aí como vocês acham que pronuncia. Eu acho que é Brynden, mas enfim. E esse cara é conhecido como Peixe Negro. Por quê? Porque quando ele era mais jovem, o irmão dele, o Hoster, queria fazer com que ele se casasse com uma mulher aí. Tipo, pra fazer uma aliança. E aí ele falou, ai, não, não tô afim. E eles, com isso, começaram a discutir muito, começaram a brigar. Até que o Hoster falou, tipo, cara, você é muito rebelde. Você é a cabra negra, não é nem ovelha, a cabra negra do rebanho Tully. Tipo, você é a ovelha negra da família, foi o que ele quis dizer. Só que aí ele falou, cara, mas por que você tá usando essa metáfora? A gente não é cabra, a gente é peixe. Então ele virou o Peixe Negro. Ele adotou o símbolo pessoal dele como uma truta negra em vez da truta prateada. dos Tully e ele usa, assim, as roupas dele e tudo. Uma coisa interessante sobre ele é que ele é um ótimo guerreiro e ele, inclusive, é um dos melhores conselheiros do Robb Stark. Já que a Catelyn era a mãe do Robb, a família Tully tava apoiando ele nessa guerra e ele era um conselheiro muito bom. E agora a gente vai fazer um intervalo pra passar malhação aqui no canal, que na verdade é um... É quase isso. É nem um triângulo amoroso, eu chamei de Eneagono amoroso, porque são acho que nove personagens. Mas como você sabia que nove era Eneagono? Eu procurei no Google. Eu nunca ia saber isso. Porque eu sabia até octógono. Todo mundo sabe octógono por causa do novo UFC. Ah, não era por causa do UFC. Ah, porque você sabe, UFC é octógono. Aí com nove eu ia ficar... Enfim. Enfim, eu procurei no Google, porque eu comecei falando que não era um triângulo amoroso, que era um pentágono. Mas conforme eu ia escrevendo, eu falava, não, mas tem esse aqui também e tem esse também. E aí no fim são nove personagens que se envolvem nessa história de romance, romance, intriga e traição. É, é uma novela mexicana. A gente sabe que o Mindinho cresceu lá com a Lisa, a Erin e com a Catelyn, que as duas eram as filhinhas do roster. E eles moravam lá e eles cresceram juntos e eles faziam brincadeiras assim, né, brincar de médico, né, umas coisas assim. É, o Edmure também tava lá, mas ele não entrava nessas brincadeiras. É verdade, né? É. Por que ele não participava dessa putaria? Acho que, não sei, acho que o Mindinho não tava interessado. Mas enfim, a Catelyn falava que elas se revezavam pra beijar o Mindinho, tipo, elas... Elas aprenderam a beijar. É, aprenderam a beijar com ele. Tipo, uma brincadeira de... como que é? Uva, maçã, salada mista. É, isso aqui é salada mista. Tipo, eles davam uns selinhos lá, só que diz que o Mindinho, tipo, a Lisa deixava ele ser mais ousado, usava até a língua, etc. Então assim, já era um sinal de que ela, tipo, era mais afim dele do que a Catelyn. A Catelyn tava brincando, teoricamente, hein, porque a gente não sabe também se a Catelyn não gostava dele. Nessa época, ela disse que não. Só que aí vamos começar a putaria. Porque aí o Mindinho gostava de quem? Da Catelyn. Só que a Catelyn gostava dele como irmão. Ela até falou que amava ele, eu amo ele, mas como irmão, porque a gente cresceu junto. Só que aí quem gostava dele era a Lisa. A Lisa curtia muito ele, de verdade. Tanto que depois aconteceu tudo isso da série, né? É. Aí um belo dia, o Mindinho tava na fossa, bebeu, ficou muito bêbado. E aí ele tava lá deitado no quarto dele e a Lisa foi consolar. E ele, pode ser, eu acho que sim, confundiu ela com a Catelyn. Enquanto eles estavam lá transando, ele tirou a virgindade da Lisa, ele chamou ela de Catelyn. Gente, é pra ir embora, é pra matar o cara, hein? Mas não, ela, tipo, zero amor próprio. Ela, tipo, ah não, ele tava só bêbado, mas ele ama. E aí, nisso, ele até hoje fala que ele tirou a virgindade das irmãs Tully, porque ele, tipo, talvez ainda ache que era a Catelyn aquela noite, não sei. Eu acho que ele fala só porque não tava. Eu acho que ele é o cuzão só. Eu acho que ele queria imaginar que fosse ela, mas não era não. Aí, a Catelyn foi prometida pro Brandon Stark, que aí vocês vão ver no vídeo dos Stark, que vai tá aqui em algum lugar, que era o irmão mais velho do Ned e tudo mais. E aí o Mindinho pegou e falou assim, não, você não vai casando assim com a Catelyn, não. Eu vou te chamar pra um duelo e você vai ter que lutar comigo. Só que assim, o Mindinho não tem só esse nome, só por causa dos dedos. Ele é pequenininho. Ele é pequeno e magrinho. E quem venceu, Mina? Quem vocês acham que venceu? Lógico que foi o Brandon. Nossa, ele nem precisou fazer quase nada, ele, tipo, logo de cara ele já... O Mindinho morreu. E ele feriu ele muito, o Mindinho quase morreu, e só não matou o Mindinho porque a Catelyn implorou, falou, não, 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 tá bom, ele já aprendeu a lição. É o irmão dela, né? É, sim, ela implorou e o Brandon poupou a vida dele. Aí a Lisa ficou cuidando dos ferimentos do Mindinho. Ou, a Lisa era muito periguetinha, né? Enquanto ela tava cuidando dos ferimentos, ela consolou ele mais uma vez, eles deram umas transadinhas. Só que ela engravidou. Isso não foi legal, tipo, não foi legal. Claro, gente, não tinha camisinha nessa época. É, exato. Não tinha pílula. E a Lisa tava lá, é, vamos consolar. Claro, né, que você ficou grávida, filha. Aliás, usem camisinha, tá? Não façam o que a Lisa fez. E aí, nem por transar com a filha dele, nem nada, porque acho que ele não sabia ainda, mas por causa desse negócio do duelo, pra não pegar mal, ele mandou o Mindinho de volta lá pros dedos. E a Lisa falou, não, pai, não faz isso, porque a gente se ama, eu tô grávida e a gente tem que casar. Aí o roster Tully falou, mas você não vai casar com esse bosta, que desmeio Bayliss. É, tipo, a gente domina as terras fluviais e você vai casar com um cara X. Tipo, não, não, não dá. E aí, o que que fez? Faz um aborto, tira essa criança, toma chá da lua e fique sem filhos. É, tipo, deixou ela praticamente infértil depois. Tanto que, mais pra frente, ela tem uma puta dificuldade pra ter filho, porque ela foi forçada a abortar essa criança. Não, e o filho dela ainda não era dos... É, não era dos velhos. Aí o roster Tully começou a procurar maridos pra Lisa. Claro, porque ele viu que ela tava periguetando já, tipo, meu, calma, vou te arrumar um marido. Antes que ela fuja e vá lá morar nos dedos, sabe? E aí ele conseguiu, ele fez um acordo com o Tyreen Lannister pra casar a Lisa com o Jamie. Imagina que doido esse casal. Não, todo mundo tá prometido pro Jamie. O Jamie já vai prometer menos pra quem ele queria, que era a irmã dele, que não rola, né? Exato. E quem soube desses planos do Tyreen foi exatamente a Cersei. Então o Jamie foi lá visitar a Cersei, eles tiveram uma noite de amor, não sei o quê. E aí depois ela contou, então, nosso pai tá planejando casar você com a Lisa. Eu acho que você devia entrar pra guarda real, porque aí você não casa. E quando eu casar com o Rhaegar Targaryen, você fica por aqui em Porto Real. Exatamente. E quem é da guarda real não pode casar, então todos felizes, né? Menos ele, que não vai casar com ninguém e ela vai ficar lá dando pro Rhaegar. Aí eles começaram a mexer os pauzinhos pra ele ir pra guarda real. No fim conseguiram, porque o Aerys também meio que queria tirar o herdeiro do Tywin, foi um rolê. Mas aí o Tywin meio que, ah, Roster, já que meu filho vai ser da guarda real, você não quer casar sua filha com o Tyrion? Ele tava dando Tyrion pra todo mundo, basicamente. Também, o Tyrion já foi prometido, não foi prometido, mas ele tentou o prometido. Ele foi oferecido pra todo mundo. Exatamente. E também não rolou, tipo, o cara falou, não, não vou casar ela com o Tyrion. E ofereceu ela pra casar... Ele não queria casar ela nem com o Baelish, vai casar com o Tyrion, que tadinha. E aí ele ofereceu a Lisa como prometida pro Jon Laring, que era um cara que já era mais velho. E ele já teve, ele já foi casado, já teve filhos, só que os filhos dele já tinham morrido. Tipo, teve batalha lá, o cara morreu. Ele era bem velho, né? E ele precisava de um herdeiro. E aí, tipo, a Lisa, todo mundo sabia que ela era fértil, porque, né, ela já tinha engravidado. Então... E também a Lisa não tava com muitos pretendentes bons, então, tipo, o Jon Arryn tava ótimo. E o Jon Arryn era super brother do Robert Baratheon e do Ned Stark. Então era uma galera do bem, tava tudo bem ali. E aí tava tudo marcado, tava tudo bem. Eles tinham combinado de fazer uma cerimônia com um casamento duplo. Então ia ter o casamento da Lisa e do Jon Arryn junto com o da Catelyn com o Brandon Stark. Só que, no meio disso, rolou o sequestro da Lyanna, não sei o quê, e o Brandon morreu. Morreu pelo rei Arryn II, Targaryen. E aí quem sobrou pra casar com a Catelyn foi o Ned Stark. Que até que foi bom, porque os dois acabaram se gostando. E aí até foi bom que eles casaram, porque foi bonitinho, eles acabaram se gostando e deu tudo certo. É, mas imagina que doido, tipo, seu irmão tá com o casamento marcado, tipo, Ah, ele não pode ir porque ele morreu, você vai no lugar. Manta um outro aqui, tipo... Tem algum outro pra mandar? Nem adiaram nem nada, sabe? Foi no mesmo dia que tava marcado, muito doido. Então vamos listar as nove pessoas... Do... o quê? Eneagono. Do Eneagono. Amoroso. Primeiro, Lindinho. Lindinho. Catelyn. Lisa. Quem mais? Jon Arryn. Jon Arryn. Jaime. Cersei. Tyrion. É verdade. Quem mais? E aí ela casou com o Ned. E o Brandon. Ned e Brandon. Nove pessoas. Isso porque a gente tá desconsiderando que o Jon Snow seja um filho do Ned, que ele tem uma outra história de romance. É verdade. Porque se tiver uma história de romance aí, tipo, do Ned com talvez a Charadene, que às vezes falam que ela vai ser mãe do Jon, etc. Aí seria um decago no amoroso. E aí Jon Arryn com a Lisa, que agora ela virou Lisa Arryn, tiveram o Robin Arryn, que no livro também é Robert, né? É, no livro ele era Robert também. Só que na série eles tem essa coisa de não ficar repetindo o nome. Então, o único que repete é o Jon Snow, que repete o Jon Arryn, mas é que o Jon Arryn já tava morto, então não ia confundir ninguém, né? É porque lá eles homenageiam muito as pessoas, não sei o quê, e aí eles homenagearam o Robert, e aí ficou o Robin Arryn, que é aquele menininho que... né... chato. Ele é chato, ele ficou mamando no peito da mãe dele até 10 anos de idade, sei lá quantos anos ele tinha, e aí a gente viu ele aí na nova temporada, ele foi levado pela galera pra ficar no... É, ele foi virar, tipo, hóspede de uma outra família lá do vale. Basicamente o Mindinho se livrou dele. E aí hoje em dia, né, depois que Catelyn se casou, ela virou Catelyn Stark, e aí se vocês quiserem saber, agora você tem que ir na família Stark, no vídeo da família Stark, que os filhos dela estão todos listados lá. Mas acho bom a gente falar aqui ultimamente, o que aconteceu de bom? Mindinho... Não aconteceu nada de bom, né? Só de graça. É, de bom não, mas assim, Mindinho pegou Sansa, né? Ficou levando ela pra cima e pra baixo, prometeu que ela ia casar com o Ramsay, mas tudo era um plano dele, porque ele tava meio afim dela. É. Tipo, da filha da mulher que ele gostava. Ele acha que ela é... tipo, ele achava ela muito parecida, mas meio que melhor que a Catelyn até. Tipo, ah, eu vi você, nossa, mas você, tipo, você é tipo a sua mãe, mas você tem uma coisa. Ai, sei lá, ele beijou ela, foi estranho. É, ele é muito creepy, Mindinho. E aí o Holster Tully morreu, a gente viu ele morrendo. O Brandon é muito engraçado, porque assim, ninguém sabe muito bem onde ele tá. Que assim, no... Ele foi no Casamento Vermelho, não foi isso? Então, sim e não. No livro ele não foi. No livro ele ficou segurando o Corre Hill pro Rob, e tipo, enquanto tava todo mundo no Casamento Vermelho. Mas na série ele foi, e aí no meio do Casamento Vermelho ele falou, E sério, eu chequei isso no Twitter porque eu achava muito absurdo. Eu perguntei, gente, vocês lembram a fala dele? Tipo, ô pessoal, eu vou achar uma árvore pra mijar, já volto. E nunca mais voltou. Mas então é importante isso, né? Porque se ele não morreu, pode ser que ele vai voltar. Ele vai aparecer na temporada. Porque essa temporada vai ter cenas nas Terras Fluviais. E esse enredo que tem nas Terras Fluviais, que é tipo, o Jaime indo pra lá, tudo. O Brandon tem uma importância muito grande. Então acho que fizeram isso pensando, tipo, não, ele não pode morrer. Ele precisa voltar. Ele precisa dizer que vai fazer gente nunca mais voltar. E também, e o Edmure? A gente não sabe o que aconteceu com o Edmure irmão da Catelyn. Que ele foi prometido pra filha lá do Father Frey. Porque o Robin já tinha casado. Tem todo o vídeo sobre o casamento vermelho, aquele episódio maravilhoso. Mas aí, o Edmure foi casar com a mulher. Chegou lá, a mulher era mó gatinha. Ele ficou feliz. Ficou felizão, entrou pras núpcias lá pra transar. E aí aconteceu o casamento vermelho. E aí a gente não sabe o que aconteceu com ele. Exato. Eu sei o que aconteceu com ele. O quê? Posso contar? O quê? No livro? É. No livro pode. É, porque não vai acontecer nada demais, eu acho. Tá, então cool. No livro ele casou lá com a Rathleen, eles consumaram o casamento e ela engravidou. Só que aí os dois ficaram como reféns do Frey. Tipo, eles tão lá com as tropas Frey e ela tá grávida. Então, quer dizer que pelo menos a família Tully não tá extinta. Porque ainda tem o Edmure. É, e o filho dele. É, e tem o possível filho dele. Então, tipo, pelo menos ainda tá rolando família Tully por aí. Porque senão todo mundo tinha morrido, né? É, porque as famílias da Lisa e da Catelyn mudam de nome, né? Quando você é mulher, você perde o nome do seu marido. Então só sobrou o Edmure. E aí a gente viu lá as tretas do Mindinho com a Sansa, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Lisa, ó... Foi empurrada! Logo depois de finalmente realizar o sonho dela de casar com o Mindinho. Ela casou, ela é casei, estamos felizes! Lembrando que... Amor! Lembrando que basicamente todo o enredo de Game of Thrones foi causado por causa desse Eniago namoroso aí. Porque foi o Mindinho que fez a Lisa ir lá e matar o marido, e mandar carta pra Catelyn, e aí não sei o que... E começar a série. E levar tudo a acontecer. Então assim, tipo... Mindinho, filho da mãe! Por que você fez tudo isso? E também a Catelyn acabou falecendo aí no Casamento Vermelho, que vocês viram no outro vídeo. Mas no livro ela reviveu. Ela tá uma zumbisona, como eu falei da outra vez. É... Ela tá uma zumbisona. Ela foi citada pela Irmandade Sem Madeira. Se vocês quiserem a gente pode falar um vídeo depois sobre isso só. O pessoal pede muito, né? Pede muito esse vídeo pra gente. Mas digam aí nos comentários qual que é o seu tudo e preferido. Vai conhecer o canal da Carol. Curte o vídeo, assina o canal. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!